Ai meu Deus, o príncipe e a Ariel, ai meu Deus, beija ela, eita Ei Lara, Lara, te dou 12 minutos pra tu tirar, trocar a roupa aí com o sol, vai Migo antes, acho que 10 minutos Olha o outro ali, já tá torrando já Ei mano, tá 55 graus aí Tá, deixa eu abrir pra ver Príncipe, príncipe é você? Vingada no príncipe, vai Não consigo, não dá Vai, já sai, já sai Não dá, não dá Ei, porra que é isso, porra que é isso? Por causa da minha ariada, mano E pega, ei, por causa da minha ariada, mano Ah, beleza Beleza Vai Ariel, vai Ariel Vai sem sobrancelha Vai, 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 vai Eita, 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 eita Eita, eita, eita Não conversa, velha Não, volta eu Ou sempre Mariel, falsificada, mentirosa Poxa Olha ele, ó Chá, 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 chá Ah, meu, tá gafo, não Chá, chá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?